Então, quem nunca se automedicou, não tomou um antibiótico porque estava com infecção de garganta, não tomou um antibiótico porque estava com infecção rotineira, sem avaliação médica. Isso acontece na medicina humana e acontece incontestavelmente muito mais na medicina veterinária. E a medicação errônea prejudica de forma crucial, às vezes, a doença infecciosa ou a doença inflamada de um animal. Nem sempre a antibiótico-terapia é prescrita para algumas doenças e para alguns quadros clínicos. E o que a gente vê é o uso demasiado e errôneo de antibióticos nos animais. Às vezes, o tutor chega na clínica e já utilizou um antibiótico porque comprou, porque um balconista indicou, ou porque simplesmente ele achou que poderia ajudar o animal. E antibiótico traz muitos efeitos colaterais. Quando utilizado de forma errônea, mais ainda. Sem falar que já faz alguns anos que não se lançam antibióticos novos. A farmacologia está entrando em colapso no segmento de antibióticos, principalmente diante das bactérias multiresistentes, que estão cada vez mais resistentes em virtude do uso errôneo dos antibióticos. As bactérias têm uma capacidade enorme de criar resistência. E quando a gente usa o antibiótico de forma errônea, a gente está favorecendo essas resistências. E as bactérias, muitas vezes, que infectam os animais, são as mesmas que nos infectam. Então, a gente, às vezes, está criando um risco de saúde pública. Existe um médico veterinário brasileiro, o Dr. Rodrigo Rabelo, intensivista, no qual eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos em congresso com ele, que ele brinca que nós estamos diante de um risco eminente de infecções cruzadas com os nossos animais, porque até os veterinários mal instruídos usam antibióticos de forma muito errônea. Usam antibióticos que são utilizados UTI humanas. Se, às vezes, você precisar desse antibiótico e o seu animal tomou, você manipulou esse antibiótico de forma errônea, esse antibiótico tem uma grande chance de não ter um efeito tão positivo em você. E você, às vezes, morrer de uma infecção. Então, não medique seu animal sem a instrução e a orientação de um médico veterinário. Muito menos utilize antibióticos sem a devida prescrição, porque você está correndo risco e colocando seu animal em risco. Então, muito cuidado com a automedicação, principalmente quando envolve antibióticos. Então, clientes e amigos, para ficar por dentro das informações que a gente tem passado, das promoções, das divulgações, não deixe de curtir a nossa página Pet by Vet no Facebook e no Instagram. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.